Coloca o peito pra ver Eric FB Eric FB Hoje eu resolvi fazer uma coisa absurda Discutir com a minha mulher e decidir morar na rua Uma semana de tormento, uma mulher me perguntou Me confundiu, não sei com quem, discursou o seu amor Foi atrás da mendoeira que eu taquei nela bolado Senta por desabrigado, fica por desabrigado Senta por desabrigado, fica por desabrigado Hoje você fode até meu pau ficar esfolado Senta por desabrigado Trava por desabrigado, velho Hoje você fode até meu pau ficar esfolado Senta por desabrigado Trava por desabrigado, velho Fica por desabrigado Senta por desabrigado Trava por desabrigado, velho Hoje você fode até meu pau ficar esfolado Senta pro desabrigado Trava pro desabrigado, moleque Quica pro desabrigado Ela senta pro chefe O marido flagrou a mulher mantendo relações sexuais com o morador É ele, meu! É o poderoso chefinho de beijo Chefinho É o LQFB Você entra pra trás Ela senta pro chefe Você puxa pro chefe Foi atrás da mendoeira que eu taquei na bolado Senta pro desabrigado Quica pro desabrigado Hoje você fode até meu pau ficar esforado Senta pro desabrigado Trava pro desabrigado, moleque Hoje você fode até meu pau ficar esforado Senta pro desabrigado Trava pro desabrigado, moleque Quica pro desabrigado Ela senta pro chefe Senta pro desabrigado Trava pro desabrigado, velho Hoje você foge até meu pau ficar esfolado Senta pro desabrigado Trava pro desabrigado, velho Kika pro desabrigado Coloca o peito pra ver Eric FB Ela senta pro chefe Você entra pra tal Ela senta pro chefe Puxa, puxa, puxa Esse é o Eric FB Esse é o Vitinho do Youtube A2M